Bem pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo sobre o programa Aurora E o que acontece? Há algum tempo atrás eu havia feito uma série de vídeos sobre como explorar as ferramentas do programa Aurora Só que daí com o passar do tempo eu fui mexendo e acabei descobrindo que realmente tem mais alguns detalhes que precisam ser mostrados Entendeu? É uma excelente ferramenta esse programa, como todos já sabem E com certeza para alguns vai ser novidade, o que eu vou mostrar aqui, certo? Então assim, não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo Então eu vou fazer 3 ou 4 vídeos Inclusive eu estarei fazendo uma nova série sobre como utilizar os jogos lá do Playhawk Tem alguns recursos lá interessantes que também eu não mostrei E com certeza vocês vão gostar Então nesse vídeo eu vou abordar aqui Essa opção aqui, que inclusive eu já havia postado em outros vídeos, certo? Essa lupa aqui Mas aí o que acontece? É muito importante para que a gente possa explorar essa opção Você está com o banco de dados funcionando aqui, certo? Vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu Na minha base de dados ela tem mais de 206 mil jogos, certo? Incluindo logicamente todas aquelas coleções Mas esse recurso ele pode ser explorado também com essa base aqui do que já vem no Aurora Essa base de jogos O Brasilia 2014 Resultado é o seguinte É que quanto maior for o seu banco de dados Melhor vai ser para a gente poder explorar aqui essa opção Vocês vão perceber o seguinte aqui Observe Quando clicar nessa lupa Abre essa caixa de diálogo E aí você pode expandir aqui, certo? Você clica aqui E aqui Eu já mostrei aqui essa opção que é bem interessante Onde a gente pode filtrar partidas que foram jogadas Ou então alguma posição dentro do banco de dados Que contenha combinações, certo? Eu já mostrei isso aqui Talvez não seja novidade para vocês A novidade seria esses pontos aqui Por exemplo, eu cliquei aqui Apareceu essa bolinha vermelha Eu vou clicar mais uma vez com o botão direito E depois com o esquerdo Aí aparece esse outro ponto aqui Então o que é isso aqui? Vamos imaginar o seguinte Eu quero, por exemplo Com esse item aqui Eu estou colocando um alvo Onde eu quero que Inicie-se uma cadeia de combinação Que a peça seja coroada Exatamente aqui na casa de H8 Certo? Só que aqui nesse campo Eu posso determinar Qual o número de peças vai ser tomadas Entendeu? Então, por exemplo Vou começar com O número 5 Certo? Pode ser que na minha base Tenha com tomada de 6 peças Mas eu vou colocar Colocar com o número 5 E logicamente Quanto menor For o número Que você determinar aqui Maior vai ser a quantidade De jogos filtrados Certo? Então vamos iniciar aqui Com o número 5 Pronto Mesmo com 5 Ele ainda localizou 144 jogos Certo? Aqui ele localizou Uma partida jogada Certo? E com essa cadeia De combinação Ele inicia a combinação Aqui E termina lá Em H8 Que foi justamente Onde eu apontei O meu alvo Foi H8 Pronto E aqui Quando eu clico Nessa seta Para ir para Carregar o próximo jogo Perceba que é uma nova partida E aí O alvo vai ser H8 E dessa forma Eu posso fazer Com as demais casas Entendeu? Posso fazer com F8 Com D8 Com B8 Resultado é que Se eu reduzir O número aqui Vamos colocar O número 3 Vamos agora Pesquisar aqui Eu vou colocar Aqui em F8 O alvo Vamos aqui Olha lá Então deu quase mil jogos Com Com a dama Sendo coroada Lá em Na casa F8 Olha lá Se eu for para o próximo Vai acontecer a mesma coisa Sempre em F8 Então Deixa eu colocar aqui Isso Veja bem Ele encontrou Ele encontrou 993 Mas se eu quiser Colocar reverso Aqui Ele vai trazer A preta As pretas Coroando também Aqui desse lado Ele vai trazer os jogos Que foram jogados Com as pretas Por exemplo Aqui Ele não encontrou 993 Então com certeza Esse número vai ser Muito maior Porque eu coloquei Com cores invertidas Também Olha lá Passou de mil A 1680 Entendeu? Então vai ter Transposição Ou seja Vai coroar a dama Aqui em H8 E também vai ter dama Sendo coroada em A1 Pelas pretas Entendeu? E outro detalhe aqui Muito bacana É que além desse alvo aqui Tem esse vermelho aqui O que é que é esse vermelho aqui? É o seguinte aqui Por exemplo Eu vou colocar esse vermelho aqui O vermelho É a origem Que se inicia A combinação Vamos imaginar Que eu quero que uma peça Saia daqui E se desloque Coroando uma dama Aqui em B8 Por exemplo Então coloquei o alvo aqui A peça vai sair daqui Você vai clicando com o botão direito e esquerdo Até encontrar o ponto certo Aqui Eu troquei Deixa eu ver aqui Peraí Aqui Pronto Cliquei Então a peça vai sair daqui E ela vai cair aqui na casa de B8 Então vamos dar um ok aqui Eu vou desmarcar aqui Desabilitar o reverso Para ele retornar apenas a Os jogos com as brancas Certo? Então vamos aqui Pronto Porque ele encontrou 141 Então vamos ver O que foi O que aconteceu aqui Deixa eu abrir aqui Pronto Exatamente A cadeia De combinação Saindo com a peça de A3 Aliás de H6 Está vendo? Pode ser o rabo de arraio Ou então pode ser uma outra combinação Porém vai sempre sair daqui Desse ponto que eu determinei Com aquela bolinha vermelha Observe aqui A peça saindo aqui de A3 Mais uma vez O rabo de arraio Outra vez O rabo de arraio Está vendo? Então assim Eu posso escolher uma outra casa Por exemplo Esse ponto vermelho aqui Deixa eu colocar ele aqui Você pode colocar onde você quiser Certo? Eu vou determinar aqui Aqui vai sair de F2 E eu quero que coroie lá em H8 O alvo é H8 Então vou dar aqui um ok A casa de H8 É sempre mais vulnerável A combinação Então perceba que Ele encontrou 946 Então se eu for aqui Carregar a próxima partida Observe aqui Saindo aqui de F2 E caindo justamente Na casa que eu apontei No H8 Está vendo? Então assim O detalhe é que Quanto maior for O seu banco de dados Esse aqui Quanto maior for o seu banco de dados Melhor você vai poder explorar esse recurso Certo? E observe que Para quem não conhece Logicamente Aqui Eu vou tirar o alvo Eu não quero nenhum alvo Eu quero só determinar o valor aqui Por exemplo O número 5 Eu quero as combinações de 5 peças Isso aqui eu já mostrei no outro vídeo Mas vamos ver Quanto Ele localiza aqui Com essa Com a combinação de 5 peças Pronto Eu não determinei o alvo E com A cadeia de Combinação com 5 peças Ele encontrou 804 jogos Certo? Ele está Aqui Fazendo aqui A tomada Certo? Aqui Tomando 5 peças Deixa eu determinar o reverso aqui Ah Que eu coloquei lance inicial das brancas Ou das pretas Entendeu? Se eu quisesse que fosse só as brancas Eu deixaria desabilitado aqui Certo? Dessa forma você pode explorar aí Esse recurso especial Certo? Então é isso aí pessoal E para quem não conhece O meu banco de dados Esse que eu tenho aqui Mais de 200 mil jogos Ele é esse aqui Você entra aqui no site Do Dama e Ciências O Dama e Ciências Mais de 20 mil itens São várias coleções aqui Inclusive com livros russos traduzidos Então é isso aí No próximo vídeo Eu vou fazer uma demonstração Sobre outros itens Que eu consegui descobrir lá no Aurora E com certeza vocês vão gostar Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau